Fala galerinha, como é que tá todo mundo aí? Beleza? É o seguinte galerinha, eu vim aqui mostrar um probleminha aqui na minha moto Que ela não tá ligando, né? Aí eu... quer ver? Eu achei até que... Tá vendo? Ela não... Ela não liga Tá vendo? Aperta aqui, vendo o mau contato, ó Aí eu achei até que era... Fazendo até um barulho aqui Eu achei até que era essa peça aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Essa peça aqui, ó Acho que é motor de arranque aqui Deve ser isso, é Motor de arranque Eu achei que era essa peça aqui Ou então O relé O relé de partida Eu achava que era essa peça Mas eu fui no mecânico e ele me explicou lá Fez alguns testes lá E... E fez o teste na bateria Viu que era a bateria Essa bateria aqui E também essa peça aqui, pessoal Essa peça aqui, ó Retificador Que... Acho que tá com algum problema Aí ele falou pra eu comprar uma bateria nova Comprar uma bateria nova E um retificador Ele disse pra não comprar só o retificador Mas... Os dois juntos O retificador E a... E a bateria Aí eu... Eu comprei A bateria E o retificador Comprei essa bateria aqui, ó Nova Zera Custou... 180 reais Essa bateria E o... Retificador Retificador novo Aí eu vou... Colocar ela ali E vou mostrar pra vocês Como é que... Pra ver se a gente liga ela Tá vendo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Beleza? Tá vendo? O que é isso? 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 O que é isso?